Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ui, quase caí! Tudo bem, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz para montar kits. Eu tô sem nada de kit, gente, eu vou mostrar pra vocês. Tô sem nada de kit, eu preciso montar. E eu queria trazer essa semana, uma semana inteira de muito conteúdo sobre kits pra vocês. Pra já inspirar, vender as crianças aí, então eu vou mostrar algumas ideias que eu fiz. Enfim, queria conversar com vocês sobre isso, então resolvi mostrar também o que eu comprei hoje. Vocês gostam de saber sobre as cestas que eu uso? Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou falar as medidas, tudo certinho, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim se você já tá se preparando pra montar kits. Fala aí pra mim. Essa semana eu quero ficar a semana inteira mesmo só falando sobre kit, gente, porque agora é a hora da gente se preparar, de começar a montar e tudo mais. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma sugestão de vídeo sobre kits, deixa aqui nos comentários também, tá? Que eu vou ler tudo pra eu trazer durante a semana pra vocês, tá? Tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa, recheada de dica boa. Gente, o que eu vou fazer hoje? Eu preciso montar presentes, eu preciso realmente, porque a minha comeia está vazia. Eu vou mostrar pra vocês. Todos os kits que eu montei saíram. Então, eu tô sem kit, eu tô sem kit, eu tô sem. Então, eu preciso montar, porque eu vendo muito presente. Eu já falei pra vocês, gente. Façam presentes, divulguem presentes, porque as pessoas gostam. E as pessoas vão lembrar depois, quando elas precisarem de presente, sabe? Pra vocês terem uma noção. Uma cliente veio aqui no sábado, ela veio atrás de um presente. Daí ela levou o meu último presente que eu tinha montado, que era um presente de cereja vilã. E ela levou, no total, acabou que ela viu uma coisa que ela precisava, via outra, nananã. Enfim, ela levou 300 reais. Por conta de um presente que ela veio aqui me procurar. E, fora que quando você vende presentes, você amplia a sua... O seu leque, digamos assim, que você vende mais. Porque as pessoas vão precisar mais de você. Porque elas sempre vão lembrar, tá? Eu bato muito nessa tecla, porque funciona muito pra mim. E eu quero que funcione pra você também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, pessoal, a minha colmeia tá super vazia. Eu só tenho kit pronto, tá vendo? Então, aqui eu tenho kit do Lili, esse kit que sobrou do Dia dos Pais, mas eu deixo aqui ainda, porque, né, pode sair. Aqui, ó, é caixa vazia, que eu coloquei pra encher. E aí, eu só tenho kits prontos, ó. Eu acho que os únicos que eu tenho são esses de 25 da Eudora, que eu já mostrei aqui pra vocês. E esses aqui, masculino. O resto são todos kits prontos, que eu preciso montar mais. Preciso, porque tá bem desfocada a minha colmeia. Eu preciso montar mais kits. E esse aqui, gente, eu mostrei pra vocês na minha campanha da Avon. Eu comprei pensando agora no Dia das Crianças, tá? Então, talvez eu monte algum kit com eles também. Enfim. E aqui, ó, eu só tenho mais duas cestas das grandes. Só tenho mais dessas duas. E aqui é a última que eu tenho. É pequenininha também, que eu tava montando um kit pra uma cliente no sábado também, mas acabou que ela levou outra coisa. E ali, ó, estão as minhas compras que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês as cestas que eu comprei e também uma fita decorativa que eu comprei pra fazer o laço bola, tá? O laço bola, gente, eu já ensinei a fazer. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? Eu já mostrei certinho como é que faz, passo a passo. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Gente, absolutamente tudo que você for fazer no seu negócio, nas suas vendas, tudo é teste, tudo é aprendizado, sabe? Hoje, as cestas estão funcionando pra mim porque eu testei, né? Mas antes, por exemplo, eu tinha testado trabalhar com caixinha craft. Sabe aquelas caixinhas quadradinhas? Se eu tiver alguma foto, eu deixo aqui pra vocês. E não deu tão certo. Assim, meus clientes gostavam, mas nem se compara, assim, a cara quando eu mostro uma cesta, sabe? Então, eu decidi que esse ano eu não vou trabalhar mais com essas caixinhas. Eu até já ia comprar pro Natal, pra montar uns kitzinhos pro Natal, mas eu decidi não trabalhar. Eu decidi trabalhar só com cestas. Tanto as cestas de madeira, essas que eu compro, quanto as cestas de papelão, que eu já mostrei pra vocês também. Tem vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço, tá? Inclusive, nos próximos vídeos, também vou montar kits com essas cestinhas de papelão pra mostrar pra vocês algumas ideias de como utilizar essa cestinha também, tá? Então, eu decidi que eu só vou trabalhar com cesta, porque eu percebi que os meus clientes gostaram mais. Mas eu sei que tem casos que os clientes gostam mais de caixinha, sabe? Então, tudo depende dos seus clientes. É teste aí, testando e aprendendo, tá bom? Então, gente, eu comprei no total 22 cestas. A última vez que eu comprei, vou deixar o link aqui também nos cards, eu tinha comprado 20 cestas também, e foram todas, sobraram aquelas três que eu mostrei pra vocês. E agora, eu foquei em outros tamanhos. Da outra vez, eu comprei cestas maiores, que são aquelas quadradinhas. Mas, dessa vez, eu decidi comprar cestas menores, ó. Essa ela é bem menor. E comprei um outro modelo também, que eu não tinha comprado antes, que é assim, redondinho, ó. Da redondinha, eu só tinha comprado maior, dela maior, sabe? E gostei de trabalhar com ela. Então, decidi trabalhar agora também com essas, tá? Antes de mostrar as cestas, eu vou mostrar aqui, ó. Eu comprei saco pra usar com essas cestas. Eu comprei no tamanho 38, ó. 35 por 58, que ela é bem comprida, ó. Ela é bem comprida, que é pra usar com essas cestas aqui, tá? Porque ela cabe certinho aqui e ainda dá pra colocar o laço em cima e fica bem bonito, tá? Eu comprei o pacote fechado, porque saía muito mais barato. Deixa eu falar pra vocês, que vocês vão me perguntar de valores, né? Eu paguei... 40 reais com 50 unidades, tá? Então, ó, 40 dividido por 50. Cada um saiu por 80 centavos. E aí, se eu fosse comprar unitário, ia sair o e 10. Então, eu economizei 30 centavos em cada... um pacotinho desse. Então, compensa pra mim bastante comprar o saco fechado assim, tá? Até porque, como eu trabalho muito com kits, e eu sempre tenho kits, eu sempre trabalho, independente da data comemorativa, já fica aí pra mim, sabe? E eu já vou preparando o meu estoque pra ir pro Natal, porque quando chegar lá, eu já não preciso comprar tudo de uma vez, sabe? É sempre assim que eu penso, gente. E era o que eu tinha pensado com as cestas, né? Eu falei assim, ah, eu acho que eu não vou vender os 20... Não tenho onde guardar, peraí. Eu acho que eu não vou vender as 20 cestas agora e tal. É bom que já vai ficando pro Natal. E eu me surpreendi. Então, agora eu comprei mais 22, se eu não me engano. E vamos ver. Se Deus quiser, também não vai dar pro Natal, né? Mas eu vou me preparando, já vou deixando kits prontos, né? Eu falo pra vocês, gente, se você tem... Principalmente, se você tem atendimento ao público, independente se você tem loja, se você atende na sua casa, você tem que ter presentes montados já, independente da data comemorativa, tá? Por quê? Porque quando a pessoa precisar de presente, ela vai lembrar que ela viu com você, ah, lá na Camila eu vi que tinha presente, eu vou ver com ela se ela tem algum presente assim, 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 tá? Então tenha. E se você não tem atendimento ao público, se você só vende online, na internet, no Instagram, mesmo assim, trabalhe com divulgação dos presentes, porque é a mesma coisa, quando a pessoa precisar, ela vai te procurar, tá bom? E aí, gente, é óbvio que eu não consegui não comprar uma fita, né? Toda vez que eu vou lá na Casa do Sachê, inclusive, tudo isso, gente, eu comprei na Casa do Sachê. É aqui na minha cidade, eu acho que eles não vendem online, mas dá pra vocês conversarem com eles lá pelo Instagram, tá? Casa do Sachê, com T no final, vou deixar aqui, caso eles enviem, tem a opção aí pra vocês, tá bom? Eles têm várias opções de fitas, assim, eu fico muito perdida, eu quero com trazer todas, mas aí eu trago sempre uma por vez, justamente pra não ficar muito caro, porque essas fitas aqui na minha cidade são muito caras, tá? Eu paguei nessa daqui 38, 38 reais, 38 reais. Então, assim, é bem caro, é bem caro mesmo, tá? Mas, pra mim, vale a pena, porque tudo isso você tem que incrementar no valor dos seus kits, tá? E chama atenção, né? Depois que eu comecei a trabalhar com laço bola, eu nunca mais quis parar de trabalhar, porque ficou maravilhoso, meus clientes amaram, fez muito sucesso, então eu não vou parar de trabalhar com laço bola. Então, eu tenho que investir nas fitas, né? Eu comprei isso aqui, gente, ó, chama fita plástica decorativa, e eu sempre compro nessa largura, que é 32 milímetros, porque o laço fica mais bonito, tá? Eu comprei nesse tonzinho, ó, combina até com a minha parede. Eu comprei nesse tonzinho, assim, que é um rosinha claro, que é bem bonito. Essa fita, ela é um pouco mais dura do que aquelas outras decoradas que eu tenho, mas o preço dela é melhor, porque ela tem 150 metros. Se eu comprasse de uma outra que é mais lisa, assim, que ela é decorada, ia ser 100 metros pelo mesmo preço, sabe? Então, eu gosto de comprar essas, assim, mais lisas, num tamanho maior, pra ficar mais barato o kit, pra colocar nesses kits que eu quero fazer mais em conta, tá? Aqui na loja, eu sempre trabalho com presentes a partir de R$25,00. Então, eu tenho presentes de R$25,00, como eu mostrei pra vocês ali na colmeia. Só que elas eu utilizo na cestinha de papelão, porque aí eu não preciso acrescentar o valor da cesta e consigo deixar no valor de R$25,00. Mas eu quero trabalhar com opções, tipo assim, de R$35,00, R$40,00 com uma cesta, que dá super certo. Eu montei uma de R$50,00, que ficou a coisa mais linda do mundo. Eu vendi todas que eu fiz, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, só com produtos de Emporio. Fez muito sucesso, tá? Então, essas fitas aqui eu compro, né, essa que vem de maior quantidade, que ela é mais durinha, mas ela é mais barata, pra montar esses kits, porque fica bonito do mesmo jeito, laço bola, assim, sabe? Então, eu só comprei uma, assim, querendo comprar 10, 20, mas só comprei essa rosinha mesmo, tá? Hoje eu fui com calma, com calma, porque eu queria pagar à vista, não queria passar no cartão de crédito, então eu comprei só o que eu realmente precisava mesmo, tá? E aí vamos pra cestas, né, que é o grande show desse vídeo, que é o que vocês amam. Eu comprei em três tamanhos. Eu fui só pra comprar essa cesta aqui, ó. Essa cesta é um dos tamanhos que eu mais utilizo, que eu amei trabalhar com esse tamanho de cesta. Ela é... Ela tem 16 centímetros, sabe? Então, dá pra... Cabe muita coisa. Cabe hidratante com sabonete, cabe kitzinho mais em conta, enfim, cabe bastante coisa. Eu gostei muito de trabalhar com ela. E dessa daqui, eu comprei... Sete. É, eu comprei sete, porque só tinha sete. Eu fui pra comprar várias. Eu fui pra comprar dez dessa e dez da menorzinha, mas só tinha sete dessa, tá? Então eu comprei sete. Fica muito bonito, gente. Fica muito bonito. Eu paguei R$5,70 nessa cesta, tá? É um preço muito bom lá da casa do Cechê. Paguei R$5,70. E aí, de 16 centímetros também, eu comprei a redondinha. Eu nunca tinha trabalhado com a redonda. Dessa foram quatro. Foi o mesmo preço, tá? R$5,70. E ó, ela é redondinha. Ela tem o... É a mesma... É 16 centímetros, tá? Só que ela não tem os quadradinhos, obviamente, porque ela é redonda. E... Essa redonda, da outra vez, eu só tinha comprado da maior. Não tinha comprado a pequena. Mas aí, como não tinha mais a quadradinha, eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou comprar a pequena também pra experimentar. A pequena não, a redonda também pra experimentar, né? Então, gostei bastante dela. Vamos ver nos kits, né? É bom que às vezes dá pra colocar até mais coisinha assim do que na quadradinha, né? Não sei. Vamos ver. Então, dessa aqui foram quatro, tá? Quatro? É, quatro. Aí, gente, eu fui também pra comprar dessa pequenininha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença de tamanho, ó. Essa é a 16, essa é a 13, tá? Ela tem 13 centímetros. E eu fui pra comprar dessa bastante. Eu queria comprar umas 20 dessa. O preço dela é R$4,70. Eu fui pra comprar umas 20, mas não tinha, só tinha uma. Fiquei tão triste. Mas aí, o que que eu fiz? Eu trouxe da redondinha pequenininha, ó, que tem também a redondinha pequenininha. Então, eu trouxe também pra experimentar. Vamos ver aí como é que vão ficar os kits com ela. Tenho certeza que vai ficar uma gracinha também, redondinha assim a cestinha, né? Vai ficar lindo, 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 lindo. Tá? Então, eu trouxe dessa oito, que também só tinha oito. Então, foram oito dessa redondinha e uma da pequenininha de fundo, 13, tá? E aí, gente, da maior, eu não trouxe quadrada porque eu tinha. Então, eu comprei só duas da redonda só pra experimentar, sabe? Só pra ver como é que ia funcionar tudo. Essa redonda, eu comprei duas. Ela tem 20 centímetros de diâmetro e eu paguei R$7,40 em cada uma delas, tá? Comprei dessa daqui também. Tá? E é isso, gente. Hoje eu queria mostrar mais pra vocês as comprinhas. Outros produtos que eu... Deixa eu mostrar pra vocês. Outros produtos que eu utilizo também pra montar os kits são as sedas, mas eu tenho bastante seda aqui ainda, então eu não precisei comprar mais. É... E... Só. E os laço-bola, né? Que eu vou fazer ainda. Aqui eu já deixo sempre alguns prontos, ó. Eu tenho que até achar um lugar pra guardar elas. Eu sempre deixo alguns prontos que se alguém... Esse aqui tá meio amassado, eu tenho que fazer de novo. Se alguém chegar, eu já tenho pronto pra fazer aqui rapidão, porque demora pra fazer, né? Mas é isso. Pros kits das cestas, é isso que eu uso. E pras cestinhas de papelão, eu uso o laço mágico, tá? Os laços mágicos, você acha em casa de embalagem e tudo mais. Faz tempo que eu não uso o laço mágico, eu tenho até que montar. Eu vou montar alguns kits essa semana com laço mágico também pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver aí para esses próximos vídeos que eu vou adorar trazer pra vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!